Música Superação no cavalo e na vida. A laçadora da segunda temporada de Mulheres na Doma, que veio aprender a lidar com potros chucros, venceu um câncer de mama e conta pra gente como o laço foi importante nesse processo. Música Animais que produzem um cavalo campeão e nove animais que não se enquadram dentro do nível de qualidade que tu quer, acaba te dando um impacto negativo na tua criação. Sem pausa na pandemia, prontos pra retomada. Nunca desistimos, nem soltamos nenhum animal do que a gente tinha preparado. Música Ainda hoje, os cuidados para melhorar a qualidade de vida da égua, que já foi obesa e sofre de laminite. Ela é a segunda maior causadora de óbitos em cavalos. De quebra, as fotos e vídeos que você manda pra gente. Do nascimento à glória, é longo o caminho de um cavalo. Dia a dia precisa estar forte, equilibrado, bem nutrido. A Supra está presente em todas as fases da vida do cavalo. Com um programa de nutrição completo para a criação, desenvolvimento, performance. Do nascimento à vitória, a Supra alimenta campeões. Supra. Mais do que produtos. Resultados. Música Vamos para a cabaña Mapuche, muchachos. Música Música Faz já uns 20 anos que estamos no Brasil. E quando viemos para aqui, decidimos fazer as primeiras importações de águas argentinas. Talvez para se sentirmos mais perto de casa. Música Estamos no município de Pantano Grande, onde se desenvolve a criação. Atualmente, são 100 éguas na cria. Eu administro geral, assim, todas as operações que estão dentro da fazenda. Todos os funcionários, toda a parte da manutenção de pastagens, de campo, da pecuária e dos cavalos. Música Não faça força com o cavalo aqui. Se ele for com a cabeça lá, tu vai junto lá. Se ele vier para cá, tu vem junto aqui. Tu não vai fazer força com ele. Porque ele nunca recebeu uma força na boca. Ele vai ir contra a força sempre. Quando eu fui convidada a vir para cá, eu fiquei com dois corações, né? Porque hoje está rolando, está começando o Roderio Internacional de Soledade, né? E o pessoal ia fazer uma homenagem muito bacana para mim lá. Ia ter o duelo das prendas e a taça Vanessa Lima. Falar em superação, aí eu tenho um nome para falar para vocês. E esse nome é Vanessa Lima. Vanessa Lima, tu és o retrato da fibra e da gana da mulher gaúcha. É forte. É vontade de viver. É na extensão do horizonte que repousam seus sonhos. Homenagem do 13º Roderio Internacional de Soledade a esta prenda que participa desde as primeiras edições dessa nossa festa. Eu tento fazer que elas acreditem que são capazes. Porque eu vejo que elas estão muito inseguras. E eu tento conversar com elas e tento apresentar maneiras para elas conseguirem fazer. E o porquê que posicionamento aqui é muito importante? Estar bem posicionado. Às vezes quando é muito difícil, a gente fica segurando um pouquinho mais para cá, só para o bocal não cair da boca. Eu deixo um pouquinho e depois aperto. É, mas não puxo. Personal trainer, laçadora, em novembro de 2018, a Vanessa descobriu que estava com câncer na mama direita. Foi uma reviravolta na tua vida, Vanessa? Foram três cirurgias, dez químios, quase oito meses de tratamento. Foi bem difícil, bem complicado. Bastante desgaste, tanto emocional quanto físico, mas passou. A Vanessa tinha um cabelo comprido, loiro, o cabelo caiu, ela raspou. E mesmo assim, diante de todos os percalços que o tratamento traz, ela não parou de laçar, muito pelo contrário. Foi no laço, foi junto com o cavalo, que ela encontrou forças para superar esse momento difícil. Me conta, conta para o pessoal como é que foi isso, Vanessa. Então, a minha primeira consulta com o oncologista, ele falou um monte de coisas que eu não poderia mais fazer, na primeira consulta. E falou que eu não ia poder isso, não ia poder tomar chimarrão, não ia poder tomar água da torneira, não ia poder, um monte de coisas. E quando ele terminou, ele me disse, tu tem alguma pergunta? E eu olhei para ele e disse, eu só preciso saber de uma coisa, eu posso continuar laçando? E aí ele deu risada, do tipo, não acredito que tu está me perguntando isso. E ele falou, olha, se tu conseguir, pode, né? Então, foi isso que me manteve bem, Valéria. Eu poder ir nos meus rodeios. Então, eu fazia a químio, ficava ruim 5, 6 dias, e queria ficar boa logo para poder seguir nos meus rodeios, com os meus treinamentos e seguir laçando. Eu te digo que o cavalo foi mais de 50% do meu tratamento. Se você não tem uma coisa assim que te mexa, que te move, que tenha essa paixão, eu acho que a pessoa se abala bastante, porque o tratamento é uma coisa bem agressiva, né? Ainda mais para a mulher, para a gente que mexe um pouco com a estética, né? Então, o cavalo foi onde eu consegui me manter. E eu acredito que quando se passe por uma aprovação dessas, a gente redimensiona muitas coisas na vida. Eu descobri, na verdade, uma fé que estava um pouco apagada em mim. Porque a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não acha muito tempo para conversar com Deus. E sempre arranja uma desculpa. E eu descobri uma fé que estava bem adormecida em mim. Então, chegar até aqui e conseguir olhar um pouquinho para trás e ver o quanto eu já fiz, é divino. É uma coisa sem explicação. O que que tu tem no bolso aí, que tu sempre carrega? A entrevista completa, o episódio na íntegra, você acompanha no YouTube. Oferecimento Santa Fé. Crença em cavalo bom. E Mapuche Henning Horse. Criou-los para o mundo. Era muito importante que esses cavalos e essas éguas também reproduzissem o que elas eram. Música O André tem 12 anos e mandou uma dúvida para a gente pelo canal no YouTube. Ele pergunta como fazer um sovador de laço. Para ajudar nessa questão, eu estou aqui com a Natasha Virte, que é a laçadora. O que que a gente pode dizer para ele? Bom, André, primeiro é importante saber que tem vários modelos de sovador, né? Este é o mais comum que se encontra, que ele é composto por três roldanas, né? Para que o laço corra entre elas e amacie a trança. Esse sovador de roldana, ele é muito agressivo para laços modernos, que são esses laços fininhos, né? Então, existem outros modelos que a gente criou menos agressivos para o laço. Com apenas dois toquinhos de madeira, é possível ter um sovador simples e eficiente. Basta fazer uma cavinha de 4 milímetros em cada um. Vai precisar pôr ou um sebinho ou uma cera, que você encontra hoje em dia mesmo no mercado, de laço, né? E a gente vai cruzar o laço por entre esse vão que a gente fez na madeira. O laço tem que ser trabalhado com calma, né? Tu não vai conseguir deixar um laço pronto no primeiro dia que começar a sovar. Então, vai sovando com calma. Sova o primeiro dia, recolhe, vê se ele ficou no ponto. Porque depois que ele fica mole demais, é bem difícil recuperar. Então, tem que ser fazendo aos poucos, né? Então, uns dois, três dias para esses laços mais finos é suficiente, né? Laços com a trança mais firme, ele demora um pouquinho mais. Cada laço tem seu tempo, né? Mas não é um processo muito demorado. Ele voltou. Ainda mais forte para fazer história. Rodeio milionário. De 17 a 21 de fevereiro de 2021. O maior rodeio de todos os tempos. Premiação garantida de mais de um milhão de reais em dinheiro. Você nunca viu nada igual. A história será escrita no laço com os melhores laçadores do Brasil. Você vai estar nessa? Local, rolante em Rio Grande do Sul. Prepare-se. Há praticamente três meses da Expo Inter, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos anuncia a retomada das provas de seleção. No ciclo passado, a entidade realizou mil e dezenove eventos. Em função da pandemia, serão vinte e três. Até março, das cinquenta credenciadoras previstas, trinta e uma já tinham sido realizadas. Olho na tela para conferir o que vem por aí. Todas as atividades incluem a confirmação de machos. Você na TV Confiança É a base para a doma bem feita. A Kelly Melo já amansou o potro de um ano e meio. Agora, a Buenacho está pronto para receber o bocal. O potro ainda nem foi desmamado e o Luiz Otávio já está aprontando. Montou o empelo e saiu para a camperiada na fazenda com os irmãos. Esse trio é gaúcho, mas moram em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Já em Rio Pardo, a Mariana Paz, de quatro anos, está aprendendo a montar. E a mansidão da Pafúncia está colaborando para o aprendizado. Quem também aproveita a quarentena para passear é a Renatinha. Pelo visto, já dominou a vergonhosa da 38. Quando a égua para, ela quer mais. Vamos, água! Olhem o estilo da Pietra. Ela aproveitou a quarentena para fazer uma sessão de fotos. Claro, em casa, no Paraná. Lembram dela? Até já apareceu aqui no programa. Foi entrevistada e fez fotos com a Valéria. A gente está praticamente irmãs gêmeas. A gente está parecida, Pietra. Tu acha? Vamos fazer um sorriso bem lindo ali para ficar. O Benício Marques, de dois anos, é de Cotiporã, no Rio Grande do Sul. E também fez um ensaio fotográfico com a égua de laço do pai dele, a Guarini e Rabuena. Já em Ritmo de Dia dos Namorados, Guilherme Delfis e a namorada Flaviane Ribeiro fizeram essas fotos lindas para celebrar a data. E quem fez parte do cenário foram os cavalos do casal. A gente sempre buscou cavalos que fossem bonitos, esteticamente bonitos, que fossem muito identificados com o padrão da raça e que fossem funcionais. Isso aí é uma coisa que sempre nos norteou. Mas nós colocamos um algo a mais nisso aí. Era muito importante que esses cavalos e essas éguas também reproduzissem o que elas eram. E isso é uma coisa mais difícil de conseguir. E também que elas reproduzissem muito parecido com o que elas são nas gerações. E pudesse haver progresso. Isso também é uma coisa difícil de conseguir. E eu tenho orgulho e satisfação de dizer que esse sonho maluco meu e do meu pai está dando frutos. Animais que produzem um cavalo campeão e nove animais que não se enquadram dentro do nível de qualidade que tu quer acabam te dando um impacto negativo na tua criação. Na vitrine até pode parecer que tu acertou. Mas aí tu vai olhar no teu campo, na tua manada, na tua criação, tu vê que tu na verdade deu um pouco pra trás. E as pessoas cansaram desse tipo, de usar esse tipo de cavalo. Eu acho que elas querem um cavalo que realmente traga um melhoramento efetivo. Que dê um passo pra frente em todos os aspectos. E na nossa seleção a gente sempre privilegiou isso. Que a gente chamava de linhagens que não sejam segregantes, que não dêem muito esparelho. Que tem uma previsibilidade de que elas vão produzir parecido com aquilo que elas são. E isso é uma coisa que o pessoal está entendendo a utilidade desse tipo de animal. Que é uma ferramenta muito preciosa. Chega daquela história de ter que improvisar, adaptar. A R2 Herarte tem a linha infantil. Mantas, celas e pelegos apropriados para o tamanho dos pequenos. Produtos com mais conforto e segurança. R2 Herarte, marca de campeões. Eu me acordo 5, 5 e 15 por aí da manhã. Daí eu tomo mate, daí os guris que botam boy aqui. Luna tem muita dificuldade para andar, mas já esteve pior. A cada 21 dias, 25 dias, vem o ferreiro. O casqueamento, o ferrajamento terapêutico e a medicação melhoraram a qualidade de vida dela. Mas o problema não tem cura. A égua sofre de laminite crônica. Uma inflamação nas lâminas do casco. Ela é a segunda maior causadora de óbitos em cavalos. Perdendo só para a cólica. E ela é bem difícil de ser manejada. Porque ela é uma afecção muito aguda, que gera muita dor. Normalmente acomete mais os membros anteriores. Porque o peso está mais nos membros anteriores. Mas pode acometer os quatro membros. Ao contrário do que se possa imaginar, Luna não estava encerrada. Não recebeu suplementação alimentar. Ela estava, na verdade, em uma pastagem. E quando foi encontrada no campo, já estava com peso excessivo. Hoje, com cerca de 50 quilos a menos, Luna recebe uma dieta controlada. Cuidado com a alimentação é constante. Nada muito em excesso. Mas também não deixando ela ficar sem o suficiente para se manter. Restringir os movimentos ao máximo. Tem que estar constantemente. Todos os dias tem que estar monitorando. Ver se ela está melhorando ou se está regredindo. É um cuidado constante com ela. Um oferecimento. Estância Vendramim. Construindo o futuro com passos firmes. E Calabaça. Há sete décadas selecionando os melhores. Devia fazer uns três a quatro meses que ela devia estar já com a laminite diagnosticada. Levando em conta o histórico de Luna, podemos citar três causas prováveis para a laminite dela. A primeira seria o excesso de peso. A segunda, uma cólica de bicho de campo, que é comum em animais que ficam em pastagens muito fartas. É uma cólica praticamente imperceptível. Assim como uma pequena diarreia. Ambas já suficientes para provocar desequilíbrio e inflamação no intestino. E por fim, levar a um quadro de laminite. Outra possível causa seria a SME, Síndrome Metabólica Equina. Aquele cavalo está sempre gordo. Não interessa se está comendo bem, está comendo mal. Aquela égua de campo que a gente sabe que está sempre pelo liso, inverno, verão. Esses indivíduos são os clássicos síndromes metabólicas. A síndrome metabólica equina está diretamente relacionada à seleção natural do cavalo crioulo. Onde sobreviviam os mais rústicos, que tinham um melhor metabolismo para aproveitar o alimento. A partir do momento que a gente começa a concentrar esses animais na nossa mão, trazer para dentro de casa, ou artificializar a criação, seja melhorando uma pastagem, a gente oferece um padrão alimentar que esses indivíduos não estavam acostumados. Existe então uma grande probabilidade de ele se tornar obeso. A questão é então enxergar o que está acontecendo na gestação da égua e entender que essas éguas que estão acumulando gordura durante a gestação ou que têm picos de alimento, que esse pico de glicose que a égua está, o feto vai reconhecer. E depois que ele nasce, ele não tem noção temporal, porque isso é cérebro. Ele não está pensando sobre o que aconteceu. Ele simplesmente o cérebro dele responde da mesma forma. Então toda vez que ele tiver picos de glicemia, ele vai responder como ele respondeu lá na gestação. E aí o que acontece? Nós temos potros hoje que são síndrome metabólica, que é um complexo, mas nós temos potros que têm resistência à insulina. Então esses potros vão ter toda uma alteração metabólica e que favorece lesões musculosquelétricas, inclusive degeneração articular. Nós temos que ter mais atenção com os cavalos crioulos, mais atenção com outros cavalos dessas raças ibéricas, mas como a nossa pauta é crioulo, porque esses cavalos têm predisposição sim. E a origem está provavelmente nesse início lá na gestação. Eu me acordo 5, 5 e 15 por aí da manhã, daí eu tomo mate, daí os guris que botam boy aqui. Tem que estar no dia a dia dele. Às vezes para pegar estado, temos que pegar o estado até demais, temos muito mansos. Aí tem que diminuir a boy, assim eu manejo. Aumento, baixo. Indiferente à pandemia, o ritmo por aqui não mudou. Nunca desistimos, nem soltamos nenhum animal do que a gente tinha preparado e planejado para esse ciclo. O que aconteceu é que nós tiramos um pouquinho o pé do preparo, né? Deixamos eles um pouquinho perderem peso, aproveitamos isso para aperfeiçoar um pouco mais a doma e seguimos o nosso trabalho normal da estância, que isso foi uma coisa super positiva, porque nós nos mudamos aqui para Paineiras e aproveitamos isso para revisar muita coisa que às vezes não dava tempo. A cabanha que no ano passado garantiu dois grandes títulos na Expo Inter, o de terceira melhor fêmea, grande campeã e melhor isemplar da raça, vem forte esse ano de novo. Assim que a gente puder fazer as exposições, nós vamos estar com os animais preparados, todos eles. A notícia da retomada das provas de seleção já era esperada por aqui. Eu estou bastante otimista, porque a nossa curva está sendo bem mais lenta do que foi todo planejado, falando em termos de Covid-19. Acreditamos na força de recuperação do nosso povo e vamos lá, vamos enfrentar essas dificuldades e vamos passar, se Deus quiser, muito bem por elas. Lembrando que o décimo primeiro episódio de Mulheres na Doma, na íntegra, já está no nosso canal no YouTube. Vanessa não encontra dificuldade nos exercícios. Já a potra de Margarita resiste muito. Isa vence o medo e monta sozinha. Maiara, por sua vez, que não está acostumada a trabalhar no redondel, acha que o potro vai responder melhor na pista. Mas isso não acontece.